Bom dia Luiz Forte, bom dia você ligado no Balanço Esportivo. Luiz Fortes, a primeira fase do Campeonato Brasileiro da CLD já terminou. E o River terminou de forma invicta e classificado para a próxima fase. E eu vou conversar com o técnico Flávio Araújo. Professor, o rei do acesso está no caminho. Quatro jogos para o River chegar a uma Série C do Campeonato Brasileiro e o futebol piauíense também. Mas fala um pouquinho dessa campanha que terminou de forma invicta, professor. Bom dia. Bom dia, né? Os jogos de ida a gente não teve a performance que a gente esperava, né? Foram quatro jogos, foram uma vitória e três empates, né? Mas mesmo assim a gente tinha consciência que poderia render muito mais nos jogos de volta. E graças a Deus nos jogos de volta a gente se recuperou, né? Foram quatro jogos, três vitórias e um empate. Já fizemos seis gols, tinha feito apenas dois nos jogos de ida. Tomamos apenas um gol com dois dos jogos de ida. Enfim, houve uma recuperação, uma recuperação bem nítida, né? Então isso faz com que a nossa equipe vá para o primeiro mata-mata contra o Estanciano, fortalecido e acreditando. E logicamente que reconhecendo a capacidade do Estanciano, que está fazendo a grande campanha, foi o primeiro clube a se classificar a chave que tinha o central de Caruaru, que tinha um três de Campina Grande, essa equipe forte do Nordeste. Então vai ser um grande adversário e vão ser dois grandes jogos. Professor, durante essa fase do Campeonato Brasileiro, houve críticas, houve contratempos, houve turbulência, mas deu para perceber que a comissão técnica e o elenco do River estão fechados, porque nada do extracampo atrapalhou dentro de campo. É verdade, né? Quando os resultados não aparecem de imediato, logicamente que há cobrança às críticas. E o mais importante é a comissão técnica ter a tranquilidade no dia a dia na execução dos trabalhos. Então, graças a Deus, a gente praticamente que blindava o nosso grupo com relação a isso, passava sempre tranquilidade, confiança, porque nós tínhamos condição de recuperação e graças a Deus isso aconteceu, finalizando aí com o primeiro lugar e uma campanha invicta. Logicamente que foi bom, foi muito bom, mas ficou para trás. A nossa realidade agora são esses dois jogos contra a equipe do Estanciano, onde nós temos que mostrar mais uma vez que temos força e potencial técnico para conseguir avançar para a terceira fase. Tá certo. Olha, Luiz Fortes e amigos ligados no Balanço Esportivo. Hoje, sexta-feira, final de semana chegando. Deixa eu dar uma dica aqui para você. Na Patroni Pizzaria, você tem a cozinha italiana com pizza artesanais, feita em forno a lenha, massas gratinadas, também feita em forno a lenha, e a parmegiana exclusiva. E aquele almoço do dia a dia, o almoço caseiro, que você pode levar seu amigo, a sua família, fica ali no Teresina Shop. Patroni Pizzaria, venha ser o nosso patrão. E voltando aqui, conversando com o técnico do River, professor, também vale lembrar, é uma equipe do Nordeste, é uma equipe que tem o mesmo nível do River Athletic Club, mas que tem uma campanha diferente. O que é que nós podemos esperar dessa próxima fase, professor? Dá para dizer sim? É uma outra competição? Sim, é uma outra competição, porque você só vai ter o futuro se você passar para o presente, porque o presente são os dois jogos, né? Então, nós temos que focar bem nisso, e graças a Deus o grupo sabe disso. Que temos que viver focadamente esses dois jogos contra a equipe do Estanciano, porque representa o futuro de todos nós. Logicamente que o Estanciano fez uma grande campanha, fez. Ele tem cinco vitórias, ele marcou muitos gols, então é uma equipe forte, conheço alguns atletas, atletas experientes, que jogam no futebol nordestino há bastante tempo. Então, vão ser dois grandes confrontos, né? Então, para nós realizarmos dois grandes jogos, temos que nos preparar bem nessas duas semanas. Vou falar em preparar bem, são duas semanas, uma já se foi. Departamento médico, professor. Marabá é um que realmente fica fora dessa próxima fase, porque está realmente com um problema mais sério? É, o Marabá já está diagnosticado, ele está fora desse primeiro jogo. Aí temos ainda o Paulo Paraíbe e o Célio Codói, vamos esperar a definição do departamento médico com relação a esses dois atletas, né? E o mais importante é que a maioria dos jogadores estão trabalhando diariamente. Logicamente que seria importante, muito bom para nós, se todos estivessem, né? Mas infelizmente em futebol isso não acontece. Mas todos realmente, nós estamos irmanados, a união é muito forte, né? A força espiritual de cada atleta, todos compromissados com essa meta, que é buscar o acesso, mas para chegar ao acesso, tem que avançar nesse primeiro mata-mata. Tá certo, professor. Agradecer ao senhor a participar do nosso programa hoje, do nosso quadro de balanços esportivos. Boa sorte nesse jogo contra o Estanciano. E claro, vamos levar o futebol do Piauí a uma terceira divisão. Ah, valeu. Agradeço o apoio. E aproveitando, né? Falar para o nosso torcedor, que vai ficar ligado, né? No jogo do dia 27, mas dia 4, temos que colocar a capacidade máxima no abertão, porque é um jogo fundamental para a nossa pretensão de classificação. Tá certo. Tá aí, eu conversei com o técnico Flávio Araújo, aqui no quadro do Balanço Esportivo.